Madrugada de muito caos em A Fazenda, 15 gente, teve briga, fofoca e também o fim do paiol, hein? Nádia Pessoa, Cheyenne, Cesar Black e Alicia X conquistaram as quatro vagas. E todos os participantes gostaram dos colegas novos e Cheyenne foi alvo de várias críticas. A grande confusão da noite começou após Lucas sair em defesa de Jaqueline em uma conversa com Laranjinha. Ele não gostou do moço ter dito que Jaqueline era burguesa e patricinha. Cariú já entrou na conversa e isso culminou numa briga grande entre ela e Lucas. Enquanto ela era chamada de mal educada por Lucas, ela gritava que ele era vagabundo e leve trás. Também teve treta entre Raquel Gerazade e Tomzão, é isso mesmo. Gerazade não gostou de uma indireta do moço ao dizer ali que as mulheres fofocam mais do que os homens e acabou fazendo um discurso gigantesco, dizendo que não é bem assim não. Além disso, ela acusou Tomzão de ser sexista. Por fim, Tomzão acabou se desculpando com Raquel. Enquanto isso, Laranjinha e Cariú já planejaram jogar merda de cavalo e molhar as roupas de Lucas. Gerazade voltou a ser pauta entre o grupão e eles disseram que a moça quis levantar a bandeira durante a briga, quando discutiu lá com Tomzão. Lili Nobre deu início a uma discussão ao contar que ouviu Raquel falando de Jenny Miranda e a reaproximação aí dela de Cariú já após as duas terem brigado. Jenny, então, foi tentar tirar satisfações com o Gerazade, mas foi ignorada. Aliás, Raquel pediu a Tomzão que não a comparasse com as meninas do grupo dos crias. Ela disse que chega a ser uma ofensa para ela ser comparada àquelas pessoas, que a forma como elas estavam agindo não é do seu nível. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações.